Fotos e lembranças Me pergunto se andou pensando em mim Comigo sempre é assim Já são duas da manhã, estou aqui sozinho Preciso de você agora Disse que eu não ligaria, mas perdi o controle Preciso de você agora Eu não sei viver aqui sem você Preciso de você agora Olha aquela porta e vejo você entrar Lembranças perfeitas me levam a te esperar Me pergunto se andou pensando em mim Comigo sempre é assim Já são duas da manhã, estou aqui sozinho Preciso de você agora Disse que eu não ligaria, mas perdi o controle Preciso de você agora Eu não sei viver aqui sem você Preciso de você agora Me pergunto se andou pensando em mim Já são duas da manhã, estou aqui sozinho Preciso de você agora Disse que eu não ligaria, mas perdi o controle Preciso de você agora Eu não sei viver aqui sem você Preciso de você agora Oh baby, I need you now Oh baby, I need you now Well, I need you now Oh baby, eu não seiεις que eu conheço Você é esse seu último novos Eu não sei se você